A campanha de vacinação da gripe para idosos começou nesta terça-feira, dia 24, em Rolim de Moura. A Prefeitura Municipal disponibilizará, a partir desta data, a vacinação contra a gripe para pessoas acima de 60 anos de idade. A vacinação ocorrerá nas unidades básicas de saúde, que dispõe de sala de vacina, Albert Sabin, Policlínica, Cidade Alta, Centro-Norte e Distrito de Nova Estrela. A gente orienta para que eles venham à unidade, para que venham a fazer a vacinação, mas não é necessário ser aquele corre-corre do idoso sair de casa, porque a campanha vai ser estendida por mais dias, e acima de 60 anos. Após essa etapa, vai ter outra etapa para os idosos de idades a menos também. Vai ser aberta daqui a mais uns dias também. Mas o principal alvo hoje será para o idoso. Quero deixar aqui o alerta aos idosos, que não precisa estar vindo de casa correndo, porque a vacina vai durar por mais alguns dias ainda. Tem vários unidades de saúde atendendo, a Fundação CESP, tem a Centro-Norte, Cidade Alta, certo? Atendendo. E também vai ter as campanhas que estão feitas nos colégios em breve, pelo setor de epidemiologia, que vai organizar também as campanhas. Claro que é importante, né? Se é para prevenir, é importante, né? E o senhor está cumprindo a quarentena, está ficando em casa? Só saiu hoje para tomar a vacina, mas está ficando em casa? Sai hoje, rapaz. Se ele chegar lá tomar a vacina e vir embora, agora já estou com a hora que estou aqui. É, mas o senhor vai estar ficando em casa na quarentena, né? Estou em casa. Então, se precisar fazer compra, ir em algum lugar, está mandando os filhos, está mandando um conhecido, né? Até agora não precisa mandar, não, porque já fizemos uma compra aqui, dá para passar uns dias, né? Sim, senhor. Agora a gente fica debaixo da cama, escondido, está escondido, né? É. É complicado, viu? Ok, beleza. Até eu com 75 anos, nunca vi uma coisa dessa. Primeira vez é essa. A Secretaria de Saúde ainda irá disponibilizar a visita dos agentes comunitários de saúde na casa dos idosos que estão acamados e receberão a vacina em seus lares, já que não podem se deslocar até uma unidade básica de saúde. O Departamento de Epidemiologia destaca que há vacinas para toda a população idosa. Por isso, pede-se a compreensão e a vacina ficará disponível por toda a semana. É necessário que tenham cuidado, que não aglomerem as pessoas. Temos que organizando aqui, distâncias de dois a três metros, cada paciente aqui, cada pessoa idosa, por causa da contaminação do coronavírus que está aí também. É uma estratégia organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Simone e pela equipe da Secretaria. E nós, como profissionais de saúde, temos que ter esse cuidado de orientar também, de organizar também. Quero aqui agradecer a equipe da Policlínica, os agentes de saúde da SESC que estão nos ajudando, nos contribuindo também para o desenvolvimento desse atendimento aqui da unidade de saúde. E dizer que é muito bom, e dizer aos pacientes, aos idosos, que não precisa querer correr. A campanha iniciou hoje, não vai terminar agora. Tenha paciência, mas venha com calma, não precisa aglomerar, porque não pode aglomerar também.